Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 48 e nós vamos ver o método da adição para resolução de sistemas de equação no primeiro grau com duas incógnitas. Na verdade, nós já iniciamos esse método na aula passada, né? A gente só vai acrescentar alguns itens aí ao método da adição, método de resolução pela adição. Só para relembrar o que a gente já viu no módulo anterior, como que a gente resolve um sistema usando a adição? Eu tenho aqui x mais y igual a 10, x menos y igual a 4. Então, o que eu faço? Eu sempre tenho que fazer de tal forma que eu elimine uma incógnita e fique só com a outra, para eu poder resolver uma e depois a outra. Então, o que acontece? Eu analiso as duas equações e vejo se isso é possível fazendo uma soma. Nesse meu caso é, porque eu tenho aqui mais y e menos y. Se eu somar essas duas equações, o que vai acontecer? O y vai ser cancelado. Então, convém a resolução pelo método da adição aqui. A gente faz uma soma mesmo, né? Item por item, membro por membro. Então, eu tenho aqui x mais x igual a 2x, y menos y zero, né? Nem precisa colocar. 10 mais 4 igual a 14. Qual o intuito disso? Ficar só com uma incógnita, que foi o que aconteceu. A gente ficou só com um x, agora eu consigo resolver o x, depois eu volto e resolvo o y. 2x igual a 14. O x fica sozinho, né? O 2 que está multiplicando passa dividindo. 14 dividido por 2 igual a 7, certo? Achar do x, eu vou voltar no meu sistema, vou escolher qualquer uma das duas equações, vou substituir o x por 7 e vou achar o y. Então, eu peguei a de cima, tá? Tanto faz, as duas tem que dar certo, porque lembra que eu falei para vocês? A solução do sistema, ele tem que satisfazer as duas equações, certo? Então, eu peguei aqui a de cima, x mais y igual a 10. No lugar do x, eu coloquei 7 mais y igual a 10. Esse 7 positivo passa para o segundo membro negativo. 10 menos 7 igual a 3. A solução do meu sistema é 7 e 3. E a gente sempre pode conferir para ver se a gente fez da maneira correta. 7 mais 3 igual a 10. 7 menos 3 igual a 4. Está correto o meu sistema. Aqui eu tenho um outro sistema, x mais 2y igual a 3. 2x menos y igual a 1. Lembrando que eu também tenho a opção do método da substituição, né? Que eu isolo uma incógnita, substituindo na equação de baixo. Poderia isolar o x aqui, que está tranquilo. Ficaria x igual a 3 menos 2y. Eu venho aqui na de baixo, no lugar do x eu coloco 3 menos 2y e resolvo. Mas a nossa ideia hoje é resolver pelo método da adição. E a ideia do método da adição é você somar, eliminar uma incógnita e resolver a outra. Só que qual que é o problema aqui? Aqui eu tenho um problema. Não dá pra fazer igual o exercício anterior. Por quê? Se eu fizer x mais 2x, 3x. 2y menos y dá y. Ou seja, nenhum dos dois vai sumir. Vai continuar as duas incógnitas aqui. Então, eu tenho que mexer no meu sistema de tal forma que eu consiga cancelar alguma das incógnitas. E a gente vai usar aquela propriedade multiplicativa. A propriedade que nós vimos na aula anterior. Que eu posso, sim, multiplicar qualquer uma das duas equações de tal forma que eu consiga cancelar do jeito que eu quero. Posso multiplicar ou de cima ou de baixo da forma que eu quiser, que não vai alterar em nada o sistema. Então, eu vou pensar o seguinte. Eu vou olhar para o x. A gente sempre olha para o maior. Então, eu olho aqui e eu tenho 2x. Quem cancela o 2 é o menos 2. Então, se eu quiser cancelar o x, eu tenho que vir aqui em cima, na equação de cima, multiplicar a equação de cima por menos 2. Porque assim, menos 2 com 2 cancela o x. Lembrando que tem que ser a equação inteira. Eu não posso multiplicar um membro só. Se a minha ideia for cancelar o y, que foi o que eu fiz aqui no caso, então eu vou olhar para o y. Sempre olha para o maior. Vou olhar para o y. Aqui eu tenho 2y. Quem cancela o 2? É o menos 2. Então, eu teria que achar um menos 2 aqui embaixo. Presta atenção que menos aqui eu já tenho. Então, eu não preciso multiplicar por menos 2. Basta eu multiplicar por 2 que já dá certo. Que foi o que eu fiz aqui. Permanece a equação de cima porque eu decidi cancelar o y primeiro. E aí, eu multiplico a equação de baixo por 2. Ficou 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes 2, menos 2. 1 vezes 2, 2. Agora sim eu posso somar, cancelar o y que vai dar certo o meu esquema. Vai dar certo aqui a resolução pela adição. E aí ficou 1 mais 4, 5x. 2 menos 2 cancela, que era a ideia mesmo. 3 mais 2 igual a 5. Esse 5 que está multiplicando, passa dividindo, a gente vai ter x igual a 1. Então, achou o x, eu posso voltar em qualquer uma das equações que eu tenho em cima para achar o y. Pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser até essa que foi multiplicada. Qualquer uma delas dá certo. Eu sempre costumo escolher a que estiver mais simples, a que estiver mais fácil. Eu peguei essa de cima. x mais 2y igual a 3. No lugar do x, eu coloquei 1 mais 2y igual a 3. Esse 1 positivo passa para o segundo membro negativo. 2y igual a 3 menos 1. 2y igual a 2. O 2 que está multiplicando, passa dividindo, a gente achou y igual a 1. Sempre confere, pessoal. Sempre confere para ver se vocês fizeram a resolução correta do exercício. Pega esse 1 e 1 e substitui aqui, ó. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, ok. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, ok. Está correta a minha resolução. Lembrando que a solução tem que servir para as duas equações. Se der certo em uma, não der certo na outra, alguma coisa de errado você fez. Agora, em alguns sistemas, é necessário aplicar a propriedade da multiplicação nas duas equações. Então, a gente viu dois exemplos. Primeiro exemplo, não precisei multiplicar ninguém. Deu para somar tranquilo ali, já cancelou e pronto. Segundo exemplo, eu precisei multiplicar uma das equações. Só que, em alguns casos, a gente precisa multiplicar as duas equações. E está tudo bem, tá? Não tem problema. Pode fazer isso. A propriedade da multiplicação também vale para multiplicar as duas equações. O que acontece? Eu tenho aqui um sistema. 2x mais 3y igual a 1. 5x mais 4y igual a menos 1. Então, aqui fica difícil, ó. Por exemplo, vamos olhar, pensar no x. Aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 2. 2 vezes quanto dá 5? 2 vezes 2,5? Não fica legal, né? Aqui eu tenho 4 e 3. Como que eu vou multiplicar um para cancelar o outro? Quer dizer, são números que não tem nada a ver. Não é um múltiplo do outro, que, por exemplo, se fosse 2 e 4, eu multiplico 2 vezes 2, dá 4. Aqui, nesse caso, não tem como. Então, a gente cruza. Primeiro, você escolhe, você vai cancelar o x ou o y. Eu escolhi cancelar o x. Como eu escolhi cancelar o x, o que eu vou fazer? Presta atenção. Esse 5 aqui de baixo, eu vou multiplicar lá em cima. E esse 2 aqui de cima, eu vou multiplicar aqui embaixo. E aí, para cancelar, um dos dois tem que ser negativo. A não ser que já seja. Vamos supor que aqui fosse 2 e aqui menos 5. Aí, tudo bem, já está com o sinal trocado, tranquilo. Mas, se os dois forem positivos ou se os dois forem negativos, alguém tem que ficar com o sinal contrário. E aí, no caso, eu tenho que pôr o menos em alguém. Eu pus o menos no 5. Eu poderia ter deixado o 5 positivo e colocado o menos no 2. Tanto faz. Então, a gente cruza. O 5 que está lá embaixo, ele vai lá para cima. O 2 que está lá em cima, ele vai lá para baixo. E um dos dois tem que ser negativo. Eu coloquei o menos 5. Se ao invés do x, eu quisesse cancelar o y, o que eu faria? Multiplica por 4 em cima, por 3 embaixo e joga um dos dois negativo. Então, nesse caso, a gente está usando a propriedade da multiplicação nas duas equações. Tá? Porque não tem como fazer igual a gente fez no anterior, que uma só resolvia. Aqui não resolve. Bom, vamos lá, então. 2 vezes menos 5, menos 10. 3 vezes menos 5, menos 15. 1 vezes menos 5, menos 5. Ok. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 2, 8. Menos 1 vezes 2, menos 2. E agora está prontinha as duas equações para serem somadas e cancelar o x, que era o que eu queria mesmo. É menos 10 mais 10 dá 0. Menos 15 mais 8, menos 7. Menos 5, menos 2, menos 7 também. Lembrando que, ó, menos 15 mais 8. Eu devo 15, eu tenho 8. Então, eu vou lá, eu pago 8, eu continuo devendo 7. Quando eu tenho sinais diferentes, a gente subtrai 15 menos 8 é 7. E conserva o sinal do maior, que no caso é o 15. Tá? Agora aqui, menos 5 somado com menos 2. Eu devo 5 e eu devo 2. Então, eu devo 7. Quando os sinais são iguais, a gente some e conserva o sinal. Né? Aqui eu poderia multiplicar por menos 1. Aí ficaria 7y igual a 7. Ou fazer direto, igual eu fiz aqui. Já passei o menos 7 dividindo, dá na mesma, né? Porque menos 7 dividido por menos 7, menos com menos dá mais. E y igual a 1. Resolvido o meu problema aqui, y igual a 1. Eu vou voltar, vou substituir em qualquer uma das equações. Pode ser nessa, 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 nessa. É o que eu falei pra vocês. A gente escolhe a que aparentemente tá mais fácil. Eu escolhi a primeira. Mas aqui não tem nenhuma mais simples que a outra. 2x mais 3y igual a 1. No lugar do y, eu vou colocar 1. 2x mais 3 vezes 1 igual a 1. 2x mais 3 igual a 1. Esse 3 positivo passa pro segundo membro negativo. 2x igual a menos 2. x igual a menos 2 sobre 2. x igual a menos 1. A solução do nosso sistema. Menos 1 e 1. Sempre confere, tá, pessoal? Porque acontece se a gente errar. Né, ó. 2x menos 1, menos 2, mais 3. Menos 2 mais 3 dá 1 positivo. Porque o 3 é maior. Aqui embaixo, ó. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5 mais 4 dá menos 1, porque o 5 é maior. Tá? Então está correta a nossa resolução. Ou seja, quando a gente quer usar o método da adição, às vezes dá certo da gente somar de primeiro. Um tá positivo, outro negativo, é o mesmo número, corta. Às vezes eu preciso multiplicar uma das equações. E às vezes eu preciso multiplicar as duas. Tá? Posso fazer de qualquer uma das três maneiras. E ainda assim eu também tenho a opção do método da substituição, que também está valendo. Né? Pode resolver por qualquer um dos métodos. Coloquei um probleminha, né? Sempre interessante a gente saber montar o probleminha. Porque aí a gente monta o problema e resolve pelo método que a gente quiser. Né? Cláudio usou apenas notas de 20 reais e de 5 reais para fazer um pagamento de 140 reais. Quantas notas de cada tipo ele usou, sabendo que no total foram 10 notas? Então quando eu tenho um problema, eu tenho duas incógnitas, eu estou perguntando de duas coisas. No caso ele está perguntando da quantidade de nota de 20 e da quantidade de nota de 5. Quando eu tenho um problema fazendo duas perguntas, eu tenho que ter duas informações. Porque quando é uma pergunta só, é uma equação do primeiro grau. Quando são duas, é um sistema de equações do primeiro grau. Se eu tenho duas perguntas, eu preciso de duas informações para poder montar o meu sistema. Então, primeiro, dê nome às incógnitas para você não se perder na resolução do problema. Dê nome. Ah, eu quero colocar... Geralmente a gente usa x, y. Mas dê nome. Assim, já especifica. O que o x está representando para você? O que o y está representando para você? Ó, eu coloquei o x como notas de 20. O y eu coloquei como notas de 5. Tá? Ajuda bastante na hora de montar o sistema. Vamos agora escrever as duas informações que a gente tem. Ele fala o seguinte. Cláudio usou apenas notas de 20 e de 5 para fazer um pagamento de 140 reais. Quantas notas de cada tipo ele usou, sabendo que no total foram 10 notas? Ou seja, a quantidade de notas de 20, que eu não sei quanto que é, mais a quantidade de notas de 5, que eu não sei quanto é, eu sei que dá um total de 10 notas. Tá? Não sei quanto tem de cada uma, mas eu sei que tem um total de 10 notas. Essas 10 notas em dinheiro equivalem a 140 reais. Como que eu conto esses 140 reais? Eu tenho que pegar os 20 reais e multiplicar por quantas notas eu tenho. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 5 notas de 20 reais. 5 vezes 20 dá 100. Então, é assim que a gente faz a conta. 20 eu multiplico pelo número de notas de 20 que tem. Mais o 5 eu vou multiplicar pelo número de notas de 5 que eu tenho. E aí eu vou obter os 140 reais. Tá? Aí, a gente tem um sistema de equações do primeiro grau. De equações do primeiro grau. E eu posso escolher se eu quero resolver pelo método da substituição ou pelo método da adição. A gente vai resolver pelo método da adição. Certo? x mais y igual a 10. 20x mais 5y igual a 140. Nesse caso, eu consigo usar a propriedade da multiplicação em apenas uma equação. Não vou precisar multiplicar as duas. Porque o x e o y tá simplesinho aqui em cima. Tá? Se eu quiser eliminar o x, eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por menos 20. Pra poder cortar. Eu quis eliminar o y. Então, eu peguei a primeira equação e multipliquei por menos 5. Porque aí eu vou cortar. Multipliquei aqui, ó. Menos 5x menos 5y igual a menos 50. Permanece a segunda equação. 20 menos 5 dá 15. 140 menos 50 dá 90. Passa dividindo. Eu tenho um total de 6 notas de 20 reais. Tá? x igual a 6. Aí, eu, lógico, vou pegar essa aqui que tá bem mais simplesinha. Dá pra fazer até de cabeça, né? Se eu tenho 6 notas de uma, eu vou ter 4 da outra. x mais y igual a 10. 6 mais y igual a 10. Passo 6 subtraindo. Eu tenho 4 notas de 5 reais. Tá? Então, 6 de 20. 4 de 5 dá as 10 notas. Se eu fizer 6 vezes 20, dá 120. Mais 4 vezes 5 dá 20. 120 mais 20 dá os 140 reais em dinheiro que o Cláudio tinha, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. E até a próxima aula.